Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 O mais me oculto mais, nunca poderei, sem ausentar o Teu olhar. Tu és o Deus que me solta, Tu és o Deus que me dê, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa a ser, por toda minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode falar uma dor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode falar uma dor. Adorar é o que sei, 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 adorar é o que sei. Corri, te adoro meu desejo, te adoro meu prazer, te adoro meu prazer, minha força vem no seu amor. Vem pai! Vem pai! Nada pode calar, nunca vou, nunca vou, adorar meu que sou, adorar meu que sou, nada pode calar, nunca vou, adorar meu que sou. Não existem visões que contenham a voz, te adoro meu que sou, adorar meu que sou, nada pode calar, nunca vou, adorar meu que sou. Não existem visões que contenham a voz, te adoro meu que sou, adorar meu que sou, adorar meu que sou, adorar meu que sou. Aleluia. 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 Aleluia, que coisa negra, irmã. Glória a Jesus. Deus abençoa filhinha Maria Eduardo em nome de Jesus. Glória a Deus Aleluia Cantou, cantou pra Jesus Graças a Deus Agora vai passar a linha Glória a Deus Quando vem a nossa semana de subidação Logo a porta da nossa semana de subidação Nós temos dois seminaristas Que estão na Faculdade Teológica em Pófio